Olá minha gente do esporte, grande abraço a todos. Estamos iniciando pela TVSUR mais uma edição do nosso TVSUR Esporte. Notícias locais que rolam pelo Brasil e pelo mundo afora. Tudo isso e muito mais vocês conferem conosco hoje, 13 de janeiro de 2022, quinta-feira. Vocês também podem acompanhar toda a programação da emissora TVSUR através das suas redes sociais. Lembrando, TVSUR sempre frente a frente com você. Tudo bem, Sérgio Borges? Tudo bem, João Augusto. Estamos aqui mais uma vez no nosso TVSUR Esporte nesta quinta-feira com muito esporte para você. E nós vamos já dar um recadinho aqui, olha, do Super Minas Cup. Está chegando o domingão. Está chegando o domingo, dia 16 de janeiro. Por apenas R$10, você concorre a vários prêmios do Super Minas Cup. Olha, o primeiro prêmio, uma moto Honda Bis. No segundo prêmio, uma moto Honda Start. No terceiro prêmio, uma moto PCX 150. No quarto prêmio, Nissan Versa. No quinto prêmio, um Toyota Corolla. E ainda, 25 prêmios de R$1.000 no Gira Minas. Você comprando o seu Super Minas Cup, você vai estar ajudando nada mais, nada menos que o Hospital de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. Quantas pessoas não precisam desse hospital lá em Alpenas. Então, é uma maneira de você estar tentando ganhar um prêmio e também ajudando o Hospital de Oncologia. E também, você pode ser um revendedor do Super Minas Cup. Super Minas Cup, esse eu recomendo, esse eu confio. Dia 16, o Super Minas Cup vai sortear 3 motos, 2 super carrões e muito dinheiro. Confere só! Tem Honda Bis, Honda Start e Honda PCX. Tem Nissan Versa, Toyota Corolla. 25 prêmios em dinheiro no Gira Minas. Tudo isso por apenas R$10. E a edição é dupla chance. São 30 super prêmios, 60 chances de ganhar. Tem Nissan Versa, Toyota Corolla. E muitos prêmios. Vem realizar os seus sonhos com o Super Minas Cup. Vamos falando dos jogos agendados, jogos programados, jogos treinos amistosos para esse final de semana. Bem, já no sábado, no período da tarde, acontece lá no campo do Moarama, o treinamento costumeiro dos veteranos da Amizade. Grande abraço a todo o pessoal dos veteranos da Amizade. Ao Cipozinho, também o Márcio Nabor, que mandou para a gente, voltando novamente às atividades esportivas. Também, sábado, agora, a equipe do Águia Negra. O Águia Negra, sob o comando do Henrique, estará jogando na parte da tarde, no município de Monte Santo de Minas, contra a Ponte Preta, lá do Sr. Carlos, lá do Monte Santo. Atenção, os atletas, os jogadores do Águia Negra, a saída será aqui do Posto Maga, às 14 horas. O Henrique, dirigente, está pedindo aí para que os atletas, os jogadores, não se atrasem, beleza, gente? Então, está aí, Águia Negra, jogando lá no município de Monte Santo, contra a equipe da Ponte Preta. Jogão de bola, lá em Monte Santo. Categoria adulto. Categoria adulto. E tem mais, Sérgio. No domingo, também, a bola rola, já, aí, com vários jogos treinos, né? E jogos amistosos, aí, pela cidade, também, município. É, no campo da Vila Campanha, tem o tradicional treinamento do Master Clube da Vila Campanha. Grande massa ao pessoal, Alexandre, presidente, autopete fundador do Master Clube da Vila Campanha, todos os associados, todo o pessoal que integram, aí, esta equipe do Master Clube da Vila Campanha. Domingo de manhãzinha, a bola rola, Sérgio, lá na Vila Campanha. É, uma amizade muito sincera, uma amizade boa do pessoal da Vila Campanha, pessoal que já joga, aí, há vários anos, tem lá, né, o seu Master Clube, jogam todos os finais de semana, isso é maravilhoso, né? Depois, aquela, sempre aquela confraternização, aquela, aquela amizade sincera do pessoal. Então, a gente parabeliza, mais uma vez, aí, a equipe do Master Clube da Vila Campanha, o Tupete, o Alexandre, entre outros, né, que, que tomam conta lá. A gente sempre tá aí, de olho na rapaziada e torcendo pra eles continuarem, né, todos os domingos fazendo esse treino costumeiro e também fazendo as suas festas pra, pra que abrilhanta ainda mais essa amizade do pessoal lá da Vila Campanha. Dando sequência nos jogos amistosos, jogos treinos, e também domingo, lá no campo do Planalto. Atenção, pessoal, do Bengala. O treinamento acontece domingo agora, lá no campo do Planalto, no mesmo horário, ou seja, às sete e meia. É um comunicado do Reginaldo, representante aí do Bengala. Dando sequência também, domingo, jogo amistoso lá no campo do bairro Santa Cruz. Unidos do Parque 2, recebe o Vale Verde. Vale Verde é uma equipe nova que tá vindo também a somar, contribuindo com o esporte aqui da nossa cidade de Guaxupé. É um comunicado também do seu Cício, né, seu Ismael, representante da equipe do Nidro do Parque 2. Aí, nós temos também agora, a bola rola pelo Cinquentão, Sérgio Borges. É, o Campeonato Cinquentão terá quatro jogos nesse final de semana, jogos decisivos, dois jogos no sábado e dois jogos também no domingo. No sábado, às 15h30, o Bengala jogando contra o posto São Paulo-Minas. Ainda no sábado, às 17h, Pangaré, Marquinho Cançados, Pangaré e Planalto. Esses dois compromissos aqui do sábado, ontem, nós demos aqui, né, os destaques das duas equipes, falando das quatro equipes, melhor dizendo, falando aí dos jogadores principais e tudo mais. E as possibilidades dessas equipes estão estar avançando aí para a fase semifinal da competição. No domingo, nós vamos ter mais dois jogos. Às 8h da manhã, o Tequila jogando contra o Portal. E às 9h45, Guachupianos e Mojiana. Então, hoje nós vamos falar dessas quatro equipes, né, que estarão se enfrentando no domingo, às 8h da manhã, Tequila e Portal. E às 9h45, Guachupianos, Gordo Terraplanais, enfrentando o Mojiana. A equipe do Tequila. O Tequila, que é comandado aí pelo Sidney. Sidney, grande jogador nas quatro linhas, e agora está fora das quatro linhas, mas ali comandando a equipe do Tequila, só aguardando também, né, a chegada da sua, do seu passaporte para disputar o campeonato cinquenta. Então, está próximo, né, esse ano ele já pode disputar o campeonato. Esse campeonato, que é jogadores nascidos em 71, ele está terminando em 2022, mas é só jogadores de 1971. E esse ano, as competições agora, os jogadores nascidos em 72, caso do Sidney, já pode participar. Os destaques aqui, olha, tem como destaque principal o Gato, que é o artilheiro da competição, com 10 gols, vem fazendo um belo campeonato. Ele já foi artilheiro da edição de 2020, né, onde totalizou 14 gols, se não me engano. E tem aí o goleiro Fabiano, o Donácio, que é um grande vencedor do futebol amador da nossa cidade, por onde passou, conquistou títulos, jogou no Mugiana, jogou no Guaspeca Alto Clube, jogou no próprio Tequila, Giro Quente, por onde passou, né, Bengala, ele conseguiu os títulos. Baiano, excelente jogador lá na cidade de Alpenas, já passou pela Sociedade Esportiva Guaspeca. O Gaúcho, eu fiquei numa alegria tão grande de ver o Gaúcho voltando aos gramados novamente, isso eu falei pra ele pessoalmente aqui no TV Sui Esportes, e ele tá integrado nessa equipe do Tequila, e também é um dos grandes destaques. O Roxinho, que integrou agora nessa equipe, o Marcelo da Prefeitura, o doutor lá de São José. Bom jogador, bom jogador. Bom jogador, pensador, né, aquele jogador que pensa ali no meio campo. Eusébio, dispensa comentários, né, que Eusébio jogou muita bola no profissional, hoje tá aí jogando o Campeonato 51 e também mostrando a sua qualidade. E também foi integrado na equipe do Tequila, o Valdir lá de Caconde. Outro bom jogador também, ele vai fazer aí, né, a sua segunda partida, já que jogou no último jogo aí onde o Tequila venceu o Planalto por dois tentos a um. E essa é a equipe do Tequila comandada pelo Sidney, que tá aí plantinha pro jogo do próximo domingo às oito horas da manhã. Do outro lado, a equipe do Portal, sempre comandada pelo Josuel, uma pessoa que luta muito pelo esporte, principalmente no Campeonato 51. Ele faz questão de tá participando, de tá organizando a sua equipe, de fazendo aquela amizade, porque o time do Portal é aquela amizade muito boa. Tem aí como os destaques, né, o goleiro Magikric, o Oscar, o Tegão, que vem fazendo um excelente campeonato no meio campo. É um jogador que, de marcação, jogador que joga firme ali. O Elcio, lá de São José do Rio Pargo, comando o meio campo, juntamente com o Du Guerreiro. O Marcos Garçom e o Betinho no ataque. Entre outros jogadores, tá aqui os destaques da equipe do Portal e é comandado pelo técnico Evinho. Essas duas equipes, João Augusto, ainda não venceram o Campeonato 51. Estão buscando o seu primeiro título. Olha, Sérgio, esse primeiro jogo de domingo, esses nomes que você, citados por você, é sensacional, olha só o elenco, o grupo que tem o Tequila. Do outro lado também, jogadores, gente, experientes, jogadores renomados, do lado do homogiano, do Portal. Então, Sérgio, veja bem, não tem como a gente apontar um favorito. O Tequila tem um excelente time e o Portal também tem outro bom time de futebol. Se a gente analisar, se tratando de peças, de nomes, o Tequila, vamos dizer que esteja um pouco mais acima do Portal. Mas o Portal faz sempre, mostrou qualidade, sempre em todas as competições, você disse muito bem, o Josuel, ele procura estar sempre melhorando, reforçando essa equipe. Então, esse primeiro jogo que acontece no domingo, entre Tequila e Portal, ele é sensacional. Sensacional, como eu disse, não tem como a gente adiantar, o Tequila vai vencer, o Portal vai vencer, é dentro de campo que se resolve. Então, a gente tem certeza que será um dos bons jogos, do torcedor, né, que gosta de aplaudir o 51, presenciar e assistir Tequila e Portal. A única coisa que eu posso adiantar aqui, que para mim uma pequena vantagem que o Tequila tem, é jogar pelo empate. Pelo empate. O regulamento mostra isso, as equipes que ficaram primeiro, segundo, terceiro e quarto, tem essa vantagem, nada mais justo, né, porque essa equipe fez uma melhor campanha, ele tem que ter algum benefício na outra fase da competição. Então, essa situação, o Portal, só a vitória interessa, né. E aí a gente vai acompanhar bem esse jogo e também torcendo aí para que tudo corra bem, entre jogadores e arbitragem, para a gente ter aí um belo jogo, nesse domingo, às oito horas da manhã, entre Tequila e Portal. E o interesse, Sérgio, dessas duas equipes é ser campeão, né. Então, eles estão correndo atrás, buscando ser o primeiro título aí da competição. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial e já já voltamos com mais esporte para você. Continue com a gente. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de guachupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento, entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2. Guachupé, rotatória da Condo Páscoa. Telefone 3552-3162. Watts 98871-1989. Agrocautri, venha fazer parte de nossa história. Venha participar da promoção. Quem já veio, volte. Quem não veio, venha. Melhores preços, melhor atendimento, satisfação garantida. Venha fazer parte de nossa história. Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, para ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Você, cliente amigo, que acreditou em nosso trabalho e nos presenteou com a sua confiança. Obrigado por fazer parte conosco em mais um ano. São sinceros agradecimentos da Panificadora Modelo. Avenida Dona Mariana 401. O telefone 3551-0092. Olá. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa saber sobre planos de saúde em um só lugar? Agora temos o portal de vendas Unimed Guaxupé. Nele, você pode consultar todos os planos, coberturas e vantagens, além dos nossos contatos. Acesse www.unimedguaxupé.coop.br no link Nossos Planos. No restaurante The Chef, você encontra um ambiente aconchegante, um ótimo atendimento e uma comida caseira deliciosa. O restaurante The Chef fica na Travessa João Cluvinel, número 64, no centro de Guaxupé. Também você pode receber nossas Marmitex. Telefone 3551-8002 ou WhatsApp 98819-1163. É só ligar e a Marmitex está na sua casa. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul Frente a Frente com você. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. Continuando ainda com os jogos de domingo, Sérgio, pelo 50. Mas antes vou dar um recadinho para vocês do Super Minas Cap. No próximo dia 16 de janeiro, domingo, a partir das 10 horas da manhã, por apenas R$10, você vai estar concorrendo a vários prêmios no Super Minas Cap. Olha, no primeiro prêmio, uma moto Honda Bis. No segundo prêmio, uma moto Honda Start. No segundo prêmio, uma moto PCX 150. No quarto prêmio, um Nissan Versa. No quinto prêmio, um Toyota Corolla. E ainda, 25 prêmios de R$1.000 no Gira Minas. Você comprando o seu Super Minas Cap, mais uma vez, vou repetir, por apenas R$10, você vai estar concorrendo a todos esses prêmios e ainda vai estar ajudando o Hospital de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. Seja você também um revendedor do Super Minas Cap. Bem, vamos voltar aí ao Campeonato Cinquentão, falando agora do segundo jogo de domingo. Nós teremos em campo o Guaxupeanos contra a equipe do Mogiana. O Guaxupeanos que vem de dois títulos consecutivos, né, pelo Campeonato Cinquentão, e mais um título pelo Campeonato Cinquentão promovido pela Prefeitura em 2019. Onde, em 2019 e 2020, o Guaxupeanos ganhou os dois campeonatos. Tem aí como os destaques o goleiro Patrick, que é um goleiro muito seguro, um goleiro que dá total firmeza ali para os seus comandados na zaga. Ele orienta o time, ele faz defesas importantíssimas e consegue aí levar a sua equipe sempre, né, ali no topo da competição. Tem também o Parafuso, que está chegando esse ano, jogando pelo Cinquentão pela primeira vez, um zagueiro muito seguro, tranquilo, joga na bola. Cherifão da zaga. Não é desleal, é um jogador que, para mim, é um dos destaques aí da defensiva da equipe do Guaxupeano, juntamente com o Laércio, que o Laércio ainda não fez a sua estreia esse ano. Mas, provavelmente, agora, nessa reta final, ele também vai dar a sua participação. O Naquinha, que é um jogador que dispensa comentários, já jogou pela esportiva, tem uma raça fora do comum, né, ali no meio campo. O Silvinho Burrinho, também outro bom atleta da equipe. O Vadinho, lá de Guaranésia. O Zé Marco, que é um grande jogador, um pensador ali no meio campo. Pelezinho, esse é um dos destaques dessa equipe. O Pelezinho, ele aparece na hora da decisão. Ele sempre está fazendo os seus gols, ajudando a equipe, a hora que a equipe sempre precisa. O Gentil, que é um ótimo caráter, um ótimo jogador dentro de campo. Corredor, né, tem um fôlego fora de série. O Paulo, que está chegando esse ano também, entre outros jogadores. Aqui, a gente, às vezes, esquece de algum, mas entre outros jogadores. E o técnico Bocudo, né, que também tem aí a sua parcela de colaboração, tem a sua organização, domingo, eu vi a equipe não estava jogando bem contra o Mogiana. Ele deu uma dura na equipe para que o jogador já cuidasse, para que o resultado viesse com a vitória. Não veio com a vitória, veio com o empate, mas a gente viu ali a movimentação dele em relação aos seus jogadores. Então, caiu o goxipeano, João Augusto. Uma equipe, realmente, de respeito dentro do Campeonato 51. Olha, Sérgio, a gente sempre comenta que o futebol, o esporte, de uma maneira geral, o coletivo, ele é muito forte. Então, a cada competição, a cada jogo, pega aí a equipe do goxipeano, a cada ano está sempre fortalecendo, sempre melhorando. E, praticamente, eles mantêm a base de anos anteriores. Então, a união, o coletivo, ajuda muito essa forte equipe do goxipeano, comandado pelo treinador, pelo Boca, pelo Bocudo, tem a presença também do Major Marcio, que também ajuda a coordenar, é jogador também, né? Sim. Então, é uma equipe fantástica, esse monstruoso time do goxipeano. Olha, por outro lado, a gente tem o esporte clube Mogiana, Mogiana, que fez aniversário esse ano, no último dia 4. Parabenizar aí toda a diretoria do Mogiana, o Fábio, o Zé Ailton, e todos os integrantes aí que compõem a diretoria. E também os destaques, né? Aí nós temos o Jair Nazaga, que é um jogador muito seguro, muito firme ali na zaga, juntamente com o Bateria, viu? Bateria. Bateria também faz um bom campeonato. O Maximinho, o Pedrinho, o Zé Carlinho, o próprio Zé Ailton, o Vicente, que com 64 anos, é bom a gente frisar aqui, viu? O Vicente, com 64 anos, ainda é um dos destaques do ataque da equipe do Mogiana. No último jogo, entre Mogiana e goxipeano, onde foi 2x2, o chute melhor que eu vi dos dois times a gol foi do Vicente. Só que o goleiro Patrick fez uma grande defesa. Mas ele realmente está jogando, está em forma e uma idade... Se o campeonato é de 50, ele tem 64, ele está de muito... Está acima da média. Está acima da média, realmente. E também o Toninho, lá de Igaray. No último jogo, fez os dois gols da equipe. É um jogador que sabe sair para os dois lados. Dificulta a marcação do zagueiro, porque o zagueiro pensa que ele vai sair para a direita, ele sai para a esquerda. E vice-versa. Então, é um jogador difícil de ser marcado. Mas está sendo também um dos destaques, juntamente com o Tião, que é também da cidade de Igaray. E esse time, sobre o comando do Fabiano, tem que ter os parabéns, sim. Porque foi uma equipe que, depois que todas as equipes estavam montadas, o Fábio conversou comigo, porque o campeonato... Nós fizemos uma reunião em fevereiro. E depois, pela pandemia, não pudemos iniciar a competição. Foi iniciar só no mês de outubro. E nesse período, que ficou parado, quando foi chegando perto de realmente fazer acontecer o campeonato, o Fábio me disse, tem uma vaga para o Mugiano? Conversei com as equipes, as equipes concordaram. E o Mugiano montou o time em cima da hora e entrou. Então, é uma equipe que a gente tem que destacar. Porque eles pegaram jogadores que não iam participar de equipe nenhuma, mas conseguiram montar um bom time. Conseguiram buscar jogadores lá em Igaray, que estão dando o suporte, estão fazendo uma diferença. Os jogadores daqui, então, essa equipe também merece todo o respeito. E, para mim, vai ser um dos grandes jogos dessas quartas de finais, no domingo, às 9h45. É, certo. Tem, sim. Você disse muito bem, né? Tem esse elogio ao pessoal do Mugiano, que vem crescendo a cada partida, crescendo a cada jogo na competição. E você pode ter certeza, vai dar trabalho para a equipe do Guaspeano. É a mesma coisa, como falamos no jogo anterior, entre o Tequila e o Portal. Não tem como a gente adiantar o favorito. O elenco, o grupo de jogadores do Mugiano é muito bom, e do Guaspeano também é muito forte. Então, vai ser essa rodada dupla de domingo, vai ser sensacional aí no Carlos Costa Monteiro. Primeiro jogo, Tequila e o Portal. Segundo jogo, Guaspeano e Mugiano. É, vamos falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, João Augusto. Nós tivemos 16 jogos ontem, e tem time que já pegou a mala. Sim. Vai estar indo embora, e outras equipes rindo aí, né? Com muita tranquilidade, para a próxima fase da competição. Nós tivemos Guarani 2, Votopuranguense 2. Nos pênaltis, a Votopuranguense foi mais eficiente, e acabou vencendo pelo placar de 5 tentos a 3. Vila Nova Zero, Bahia 2. Mira só o 3, Atlético Mineiro 1. Olha para você ver, hein? Quando o Atlético Mineiro jogou o seu primeiro jogo, que levou um sufoco de uma equipe desconhecida, e eu comentei com você. Falei, olha, esse time não está igual eram nas outras Copas. Só que tem um detalhe, o Atlético Mineiro sofreu com desfocos. Sim. Teve 6 ou 7 jogadores que estavam com Covid, e não pôde jogar, né? Então, o Atlético Mineiro sofreu com esses desfocos, mas mesmo assim, é uma equipe forte. Olha, Sérgio, eu assisti os dois primeiros jogos do Mirasol. Eu, assim, acho que essa equipe vai chegar. Essa equipe vai dar trabalho. E não gostei dos dois primeiros jogos do Atlético. Está aí o resultado. Pela estrutura que tem, pela condição financeira que o clube injeta na base, o Atlético ficou devendo nessa Copinha. Para ter uma ideia, o Mirasol, na primeira fase, venceu os três jogos. 100%. E agora mais essa vitória. São quatro vitórias seguidas dentro da Copa São Paulo. Está uma equipe aí que pode o pessoal observar um pouquinho mais e ficar... Vai dar trabalho. ...já de barba de morro contra essa equipe. Linense 0, Sport 2. A Ponte Preta bateu o Jacu e Pense por 1 a 0. Fluminense 3, Francana 1. Outro bom jogo também. O Fluminense tem uma bela equipe. Bom time, molecada vai para cima. Kennedy, John Kennedy, já treinou entre os profissionais e está dando trabalho na Copa. Tem jogador que vai para cima, Fluminense bem bem na competição. Nova Iguaçu e Ferroviária ficaram no 1 a 1. Nos pênaltis, a Ferroviária foi mais eficiente. Santos 3, Chapadinha 0. O Santos vencendo aí na Copa São Paulo. Mandou um abraço para o meu amigo Carlão, viu? O Carlão do Samba, que é torcedor do Peixe. Está sempre ligado aí no nosso TV Sua Esporte. O Peixe está ali, né, Carlão? Está nadando, né? Está nadando no campeonato. E quem vem com toda a sua qualidade, potência e firmeza, Patati, atacante do Santos, todos os jogos vêm fazendo gols. Grande revelação. Bom jogador também. Novo Horizontino 2, Castanhal 1. O Grêmio bateu o Santa Cruz pelo placar de 2, tentos a 0. Falcon 3, Velo Clube 1. Fica de olho nessa equipe aqui, meu irmão. É, do Sergipe, preparada, organizada. Está indo. Tem bom time também. Atlético Paranense e América, que eu falei ontem que ia ser um dos jogos mais complicados, um dos jogos mais equilibrados, ficaram 1 a 1. E o América foi mais eficiente. América Mineiro vencendo nos menos por 3 a 1. Já o Corinthians passou muito fácil pelo Ituano. 5 tentos a 0. Já com 10, 12 minutos no primeiro tempo já estava 2 a 0 para o Corinthians. E depois 5 a 0 foi aí. O Corinthians passou fácil, né, João Russo? É, o Corinthians, Sérgio, eu vi jogos, né, nessa copinha. É um time muito certo, muito organizado, você entendeu? É um time firme, concentrado dentro do jogo. E o Corinthians, você pode jogar com o Resende. O Resende também que foi bem, foi bem aí, né, na primeira fase. É jogo difícil para o Corinthians, viu, Sérgio? Mas tem um time muito assentadinho. Fortaleza e Resende empataram em 1 a 1. O Resende foi mais eficiente nos pênaltis e bateu por 4 tentos a 3. A equipe do 15 de Pracicaba acabou perdendo para o Talbaté por 3 a 1. E no jogo aqui, olha, Botafogo 0, São José do Rio Grande do Sul 0. E nos pênaltis, 9 a 8. 9 a 8. Venceu o Botafogo. Essa equipe do Botafogo também é muito boa. As equipes, Sérgio, consideradas menores, inferiores, nessa Copa de São Paulo, dessa temporada de 2022, hoje, elas se igualaram às equipes grandes. Não é que elas são equipes consideradas maiores, que nós vamos diminuir. Então, a copinha dessa temporada está sensacional. Com certeza. João, você tem vários jogos hoje para decidir mais 16 equipes que estarão passando para a próxima fase. Olha, Sérgio, veja bem, nós temos disponibilidade, Esportivo Brasil e Ceará, jogo em Porto Feliz. São Bernardo e a equipe do IAP do Maranhão, jogo em Jundiaí. ABC e Retro de Pernambuco, em Jaguariúna. Cruzeiro e Bragantino, esse Bragantino de São Paulo, de Bragança Paulista. São Paulo, Esporte Clube São Bernardo. Londrina e São Caetano. Aldax de São Paulo contra SK de Brasil. Vasco da Gamba e Joinville. Internacional e Flamengo. Flamengo de Guarulhos. Havaí e Portuguesa de Desportes. Atlético Goianiense e Água Santa. Palmeiras e Mauá. Flamengo, sim, do Rio de Janeiro e Náutico. E Brastina e Oeste. Canaã, de Bahia, lá da Bahia, contra o Real Brasília. E fechando aí, Curitiba, contra o Juventus. O jogo que acontece na capital paulista. São aí os jogos, 16 jogos, né, Sérgio? Que aí as equipes passarão para a terceira fase da Copinha. E juntarão com os 16 que classificaram ontem. Aí nós vamos para 32 equipes. Depois 16, 8, 4 e aí sim a grande final dia 25. Essa rodada de hoje, João Augusto, eu vejo só um jogo aqui que vai ser, para mim, vai ser um pouco mais difícil e equilibrado. Cruzeiro e Bragantino. Olha, Sérgio, você disse muito bem. O time do Bragantino, hoje, eu vi também dois jogos da Copinha, eu vejo um time mais engrenado que o próprio Cruzeiro, Sérgio. O Cruzeiro, ele passa... Mas o Cruzeiro vem fazendo a boa campanha. Não tem aquele jogador que a gente pode falar assim, esse é o cara. É um time assim, de pegada. Um time de vontade. Um time de querer vencer. É a situação do Cruzeiro. Agora, o Bragantino é um time mais técnico, um time que valoriza mais a bola. Mas será um bom jogo, com certeza. Mas você pode ter certeza de uma coisa, em 16 jogos aqui, alguma surpresa vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Então, amanhã nós vamos trazer todos os detalhes dessa rodada aí da Copa São Paulo e também já os próximos confrontos, né? Os próximos confrontos que já vamos ter também. Amanhã a gente passa tudo certinho e aí sim nós vamos afunilando aí a Copa São Paulo de Futebol Juniores e, logicamente, né? O que a gente quer ver na Copa São Paulo é aparecer novos valores, novos jogadores. A Copa do Mundo, né? Nós temos aí a Copa do Mundo esse ano de 2022. Quem sabe ainda aparece algum craque que possa fazer uma grande diferença. O Brasil sempre teve. Pelé foi para a Copa com 17 anos. O Ronaldo Fernando foi para a Copa com 17 anos. Enfim, vários jogadores. O Neymar não foi por cabeça dura do Dung em 2010, mas por aí vai. De repente aparece algum jogador aí que chama muita atenção e aí as coisas podem facilitar para a nossa seleção brasileira. Mas vamos aguardar e vamos torcer para que isso aconteça sim. E esses meninos merecem todo apoio, né? Todo aquele carinho que tem que ter aí o jogador que está começando para que ele possa despontar e fazer uma grande carreira aí no futebol. O próprio Alex, treinador de São Paulo, ele está muito surpreso com a equipe de São Paulo. O Caio, atacante, fez os dois últimos gols, né? Garoto assim que ele joga na diagonal. É centroavante pequeno. Centravante pequeno, mas de habilidade. Talvez a deficiência dele assim no chamado corpo físico, mas a técnica dele, a facilidade dele é muito grande. Então o Caio também é uma das grandes promessas da equipe de São Paulo. Está aí, Sérgio, mais uma vez. A gente agradece aí nós estarmos juntos, né? TV Sua Esporte vai ficando por aqui para voltar amanhã no mesmo horário. Gente, obrigado pelo carinho e pela audiência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho